Vamos fazer a atualização do sistema. Os parâmetros de semana ficaram assim. Está colocando os valores. A chicória vai sobreviver e o alface americano que plantamos semana passada está vindo muito bem. Semana passada esqueci de fazer a suplementação de ferro, já começou a aparecer aqui no poêntrico. A alface também está vindo bem. A cebolinha aqui do supermercado, o vento tombou aquela. Já os parâmetros de semana. A alface vem com o vento e a camisa aqui do supermercado, as marcas do vento. O vento é assinado na descrição do video. Esse pimentão aqui, já vou colher hoje, está bem, preciso deixar aqui as abelhas arapuá, esse aqui está bem grande, e já tem pimentãozinho aqui. Não deixe as plantas em paz, aparentemente a couve não sentiu a falta de ferro, e esse pé aqui continua colocando folhas com essa tonalidade branca. Mas é apenas esse pé aqui, que nasceu aí embaixo. Interessante, esse pé aqui não perfilhou, esse aqui também fez, colocou galhos laterais, mas essa variedade aqui, e é o que tem a folha maior. O alface mesmo imprensado aqui está vindo. O tomato aí está com a carga boa, e as abelhas arapuá não param de fazer vinho. O tomato também está com a carga boa. Realizei a pó da ontem. Olha esse fruto aqui, tomado por abelha. Felizmente, quando o fruto estiver nessa condição aqui, eu já vou remover porque não adianta não. É deixar que a abelha vai atacar. É melhor tirar um pouco mais verde, mas ter o fruto, deixar o fruto aí e as abelhas atacar. Comprei, vou dar um jeito aqui de dar uma pendurada nele ali. E eu vou fazer já. Já achei aqui um canto que é interessante colocar. Tem uma... Vou colocar ela aqui. Vou deixar ela aqui para ver o que é que... Vamos ver se as abelhas vão mudar o foco de interesse. Vou adicionar aqui a pastilha. Essa pastilha aqui agora... Eu fiz com... Duas de areia. Duas de gesso. Duas de calvirgem. E uma de cinza. O tomatinho aqui foi na hora da poda, sempre cai, não tem jeito. Coloquei a cinza aqui para suplementar um pouco de potássio. A condição da água é boa. Infelizmente os caramujos não... Não tem jeito. A água está um pouco escura porque eu... Eu coloquei o ferro ontem, né? Já para não esquecer. Já é a segunda ou terceira vez que eu esqueço assim de colocar. A cama de lema está vindo muito bem. E... A mesa de germinação... Acredito que para a semana eu vá... Já vou plantar aqui... Germinou um pouco de coentro, mas mesmo assim é... É bem baixa a... A germinação. É... É... Em... 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 Em hidroponia eles colocam... Na mesa de germinação a concentração menor de... Da solução nutritiva. Aqui... É... É a água do tanque que está... Fazendo aqui a irrigação, né? Ela... Ela... Tem um CE muito alto. Eu vou... Eu vou fazer um teste. Eu vou... Fazer uma... Pegar uma mesa de germinação dessa... Dessa daqui. E vou colocar... Pegando a água da concessionária. Para ver que se... Se... Com uma concentração menor de... Do CE... É... Tem uma germinação melhor. Mas o tomate... Tomate rama aqui está... Está vindo bem. Saiu... Está saindo outro aqui, ó. Eu fiz algumas... Isso aqui eu já vou tirar... Que não... Não germinou. Não adianta deixar aqui. Aqui é o cemitério de espuma fenólica. Mas que não vão germinando... Eu vou... Colocando aí. Esses tomatezinhos aqui... Eu vou plantar no chão. Porque não tem espaço ali. E... Vamos ver para a semana aí... Como é que o... Sistema se comporta. Tchau. 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 Tchau.